Cavaleiros do Zodíaco, The Lost Canvas, relançado, vale a pena? Será? Se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fosari com mais um vídeo, pra vocês mais um vale ou não vale a pena? Hoje um pouquinho diferente, com algumas surpresas, novidades aí pra vocês. Trazendo aí o magnífico mangá de The Lost Canvas, Cavaleiros do Zodíaco, um spin-off que já foi lançado aqui no Brasil, mas que dessa vez voltou, meus amigos, com um novo projeto gráfico. Mas antes de eu falar, aproveita, se é novo no canal, se inscreve aí embaixo, inscrito no Mangaláctico, adianta aquele like. Lost Canvas já foi publicado aqui no Brasil entre 2007 e 2012, com um total de 25 volumes. E essa nova versão vai seguir os mesmos moldes do seu antecessor, no quesito, claro, volumes. 25 volumes, completinha, mas com boas diferenças de acabamento. Entre algumas perfumarias, teremos aí o formato 13x2x20cm, papel look screen, 200 páginas no volume 1, com algumas coloridas. Inclusive, isso é exclusivo da edição brasileira, hein? Capa metalizada, meus amigos, que também é exclusivo da edição brasileira. Vai ser distribuído pra livrarias e lojas especializadas com periodicidade mensal e o custo de R$ 25,90. Sim, eu sei que você deve estar reclamando agora do preço do mangá, mas, meus amigos, esse mangá teve um acabamento primoroso. Eu já vou contar uma história pra vocês, eu já chego lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho aí da história, sobre o que é, o que fala The Lost Canvas, claro, pra quem não conhece. E sobre o que fala a história The Lost Canvas? Bem, no século XVIII, tivemos o início de uma nova Guerra Santa. Uma pequena vila na Itália, moram Tema, Sasha e seu irmão, Alone, não é o Forever Alone, o nome do garoto é Alone mesmo. E eles vivem em um orfanato e levam uma vida tranquila, até que um dia, um homem misterioso com uma caixa de metal nas costas, levou Sasha embora, alegando que ela era a encarnação da deusa Atena e que deveria se preparar para a Guerra Santa que ocorreria dali a alguns anos. E anos mais tarde, Tema e Alone seguiam suas vidas normalmente, até que num dia de chuva, Tema, na tentativa de salvar seu vilarejo de uma inundação, desperta o Cosmo, que havia dentro do seu coração. Nesse momento, ele é observado pelo cavaleiro de ouro, Doku de Libra. E sim, é o mesmo Doku, mestre ancião, aquele mestre do Shiryu, o vovozinho que fica lá nas cachoeiras, ele agora em sua fase adolescente com 18 anos. E ao ver o jovem despertando seu Cosmo, oferece para treinar ele para se tornar um cavaleiro. Tema então, também parte da vila em direção a Grécia, para iniciar seu treinamento e assim se tornar um cavaleiro de Atena, deixando Alone sozinho, Forever Alone, né? E Alone, neste tempo que ficou sozinho, acaba sendo despertado por Pandora. Ele renasce como Hades, o Imperador do Inferno, que lutará contra Atena nesta Guerra Santa. E a partir desse momento, o destino dos três amigos vão se cruzar num futuro cheio de lutas, mortes, sangue e muita guerra. Uma guerra que já dura desde os tempos mitológicos. E essa é a premissa de Lost Canvas, mostrar a Guerra Santa anterior à vista na série clássica, quando Doku de Libra e Shion de Ares ainda eram cavaleiros de Atena. Então, eis aqui o mangá, galera. Estão vendo que coisa magnífica. Vou colocar aqui na luz para vocês verem a capa metalizada. Está muito bonito o acabamento. Isso me lembra quando eu comprava álbuns de figurinhas e vinha aqueles cards metalizados super raríssimos. Esse mangá tem uma história bem interessante da sua compra. Eu estava lá na Anime Friends pensando comigo, acho que eu não vou comprar nenhum mangá agora, vou segurar, só vou fazer os vídeos. Quando eu passo, eu não tinha me ligado ainda, só tinha visto imagens na internet e não dá para ver a capa metalizada de perto. E eu passeando ali pela box da JBC, eu vi o mangá e eu pirei, galera. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? O que é esse mangá? Para os dinossauros de plantão, sabem do que eu estou falando? Aqueles mangás meio tanque que você comprava lá no início dos anos 2000, que dava dois dias e ele amarelava ou ficava quebradiço as páginas. Chegarmos num acabamento desse que só tem no Brasil essa capa metalizada. Então, o meu espírito de colecionador, aquele espírito lazarento que diz compra, 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 você não precisa, mas você compra. Comprei esse mangá, só que ele já tem a coleção completa, eu estava cogitando em vender a minha antiga e começaram a colecionar essa, porque eu simplesmente achei magnífico. Sendo sincero com vocês, um dos mangás mais bonitos já lançado aqui no Brasil. Fico muito feliz de ver esse amadurecimento do mercado, de poder lançar o mangá nesse tipo de acabamento, com esse tipo de profilo, com esse tipo de capa, com esse tipo de tentativa de trazer algo novo. Então, eu fico muito feliz em ver o que o mercado está se tornando. Independente do preço que chegou, eu achei fantástico o nível que chegou, a arte e o acabamento desse mangá. Pois bem, eu estava pensando o que eu vou fazer com esse mangá, porque eu já tenho a coleção, começo outra, não começo vendo. Bom, cheguei à conclusão que vocês estão sempre aí comigo, sempre acompanhando os vídeos e eu vou sortear esse mangá pra vocês. Sim, vai ser de algum de vocês esse mangá fantástico. Eu vou sortear ele pra concorrer. São três requisitos, bem simples, bem básicos, fáceis de fazer. O sorteio vai ocorrer no Instagram do canal, que está aparecendo aqui na tela. Os três requisitos são, claro, o primeiro, seguir o meu canal lá no Instagram. Tem o link embaixo aqui pra vocês e tem aqui na tela aparecendo o segundo ponto. Dar aquele coração, dar um coração na postagem que eu vou fazer sobre esse mangá. Vai ter uma foto lá. E o terceiro e mais importante, responder a pergunta, qual o mangá mais bonito já lançado no Brasil? A resposta é por conta de vocês. Não precisam dizer que é Lost Canvas, nem nada. Dê a sua opinião, qualquer formato, qualquer tipo de mangá que já foi lançado. Pode ser um meio tanco, pode ser em formato americano. Vocês que decidem. Então, recapitulando, link da foto está aqui embaixo. Vocês vão clicar, vão seguir o canal, dar um coração, coração e vão dizer, colocar na resposta. Qual o mangá mais bonito já lançado no Brasil, segundo a sua opinião? Eu vou realizar o sorteio no dia 22 do domingo e será divulgado pelo Instagram. Ó, Instagram, Instagram. Conseguiu falar? Tô ficando bom no inglês. Tá aí, um dos mangás mais bonitos já lançados no Brasil. Provavelmente vai enfeitar a prateleira de algum felizardo. Esse mangá, a história é muito boa. Eu, particularmente, gosto bastante de Lost Canvas. Gosto muito. Chegando a estar no meio daquele povo ali que acha que supera, sim, alguns pontos a série clássica. Na verdade, os spin-offs de Cavaleiros são muito bons se comparados à série clássica. Mas é difícil se colocar na balança porque são épocas diferentes. E o spin-off você já tem todo o material pronto. Temos que dar o crédito, sim, à obra original. Porque sem ela não teríamos essas obras incríveis sendo lançadas aqui no Brasil. Então, ó, participem, cliquem no link, deixem resposta lá qual mangá mais bonito já lançado no Brasil. Mas podem deixar também aqui nos comentários. Eu quero saber qual a opinião de vocês porque isso pode acabar virando um vídeo aí. Os 5 mangás mais bonitos já lançados no Brasil. E é isso aí, galera. Então, boa sorte a todos. Tem outros mangás que eu comprei que eu vou fazer sorteios também. Mas, por enquanto, é isso. Obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui! Fui!